É a primavera Um, sabato mattina ancora a scuola L'ora ormai è finita, la mia mente va Una settimana intera e oggi lo vedrò Eu como me manca, giuro, não o lascerou Unha cita com a amiga Isabel O letra é nascosta de segredos E os apuntamentos às quatro, sob o mar Com o motor inoctivo no centro de cidade Respiramos o ar e vivamos Aspettando a primavera Na, na, na Seu como fiori prima di vedere Sola primavera Na, na, na Ci sentiamo prigioniere della nostra età Con i cuori in cadene di felicità Si, respiriamo nuovi amori Aspettando che sia primavera Oh, 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 oh E não me escriti a enamorar Mãe, dico, me sepa, te enxergare A pena, teus ver, pero fin que borrar